No emocionante episódio de Terra e Paixão desta sexta-feira, a trama continua a se desenrolar com reviravoltas impactantes e revelações intrigantes. Mena compartilha com Gladys a notícia de que a Regional de Ensino aprovou a implementação do curso noturno, trazendo uma nova perspectiva para a educação na cidade. Emengarda surpreende os funcionários do bar ao afirmar que é uma parente distante da família La Selva, introduzindo um mistério sobre sua verdadeira identidade. Setembrino informa a Ramiro que encontrou o matador solicitado por Antônio, sinalizando que planos sombrios estão em andamento. Emengarda chega à casa de Irene e Antônio, o que promete desencadear confrontos e tensões na trama. Nina confronta Mara, questionando por que ela não se separou de Elias para ficar com ela, revelando dilemas amorosos e emoções intensas. Petra, em uma sessão de terapia com Marta, revela ter lembrado da pessoa que a abusou, lançando uma nova luz sobre seu passado conturbado. A juíza decide a favor de Aline em uma batalha legal, deixando Irene e Antônio furiosos e criando ainda mais conflito na história. Kelvin, por sua vez, ouve quando Antônio emite ordens a Ramiro para que o matador realize um serviço, o que sugere que eventos dramáticos estão prestes a ocorrer na novela. A trama de Terra e Paixão continua a surpreender o público com suas reviravoltas emocionantes e mistérios não resolvidos. Não perca o próximo episódio desta envolvente novela.